O mundo do rock tem várias histórias e lendas, e claro, por trás de todas essas lendas, muita coisa foi inventada por fãs. E os próprios astros do rock às vezes não desmentiam tais lendas, pois, querendo ou não, era um marketing para sua obra. Com esse pensamento, até mesmo o próprio artista inventava alguns fatos absurdos. E nesse vídeo, vou citar as 10 maiores mentiras do rock. Antes de continuar o vídeo, quero deixar dois recados rápidos e indolor. O primeiro é o clichê de sempre. Caso não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E deixe o like para fortalecer o vídeo na plataforma e para mais pessoas verem, beleza? Agora, o segundo recado é mais uma indicação de uma banda brasileira fodástica, que é o Castelica. Formado em 2011 e sendo consolidado em 2016, o Castelica executa um heavy metal e power metal clássicos, enriquecidos por elementos do prog metal. Então, se curtiu, já sabem, né? Confira o trampo dos caras. Eles têm trabalho divulgado aí nas plataformas de streamings, têm as redes sociais. E vale a dica aqui também, escuta o álbum Moment of Glory, lançado recentemente. Cara, é sensacional. Então, fica mais um pouco aí com a banda Castelica. Então é isso, galera. Eu sempre falo nos vídeos onde eu recomendo alguma banda. Apoie o rock, principalmente aqui o cenário nacional. Mas tem muita coisa boa também lá fora. Mas o rock não morreu. É só você que não está sabendo procurar, beleza? Bom, agora sim. Chega de enrolar. Prepare o santo graal. Fique tranquilos e vamos nessa. Para falar de mentiras no rock, nada melhor que começar com as lendas e mitos sobre o Marilyn Manson. Muito citado pelas suas loucuras dividindo com a sua obra musical. E uma dessas lendas, talvez a mais famosa, é que Marilyn Manson retirou algumas costelas para alcançar suas partes íntimas e fazer amor próprio. É exatamente isso que você está ouvindo. Até os dias de hoje, essa lenda sempre é citada. Claro, por ser um fato bem inusitado e por se tratar do desengolçado Marilyn Manson. Vamos falar a verdade? Outra lenda de Manson, essa também sempre citada, é que ele fez parte do elenco da série Anos Incríveis, fazendo o papel do Paul. Apesar de parecer muito, e se fosse verdade ia ser incrível, o personagem Paul foi interpretado pelo autor Josh Saviano. Outra mentira que perpetuou por muito tempo e foi uma das primeiras no mundo do rock, é sobre o Paul McCartney ter morrido durante após os shows de divulgação do disco Revolver dos Beatles, lançado em 1966. Dizem as más lendas, por ser uma época que não tinha internet também, é que Paul McCartney estava morto e foi colocado um sósia em seu lugar. Pois é galera, lá na década de 60, os Beatles já estavam se envolvendo com esse mito bizarro, que por sinal, não desmentiu sobre o caso, pois de certa forma ajudava a banda, pois sempre era assunto do momento. Para falar a verdade, essa lenda surgiu pois os Beatles, em 1966, fizeram poucas aparições na mídia audiovisual, e teve um período que Paul McCartney ficou ausente, pois sofreu um acidente de carro no mesmo ano. A história de sua morte foi levada na brincadeira, tanto por ele, quanto pelo resto da banda, e isso é notado na famosa capa do disco Abbey Road, lançado em 1969. Nessa lendária capa desse lendário disco, dizem que representa um funeral, sendo o John Lennon puxando a fila, representando o padre por causa das suas vestes brancas. Logo em seguida, com um terno, temos o Ring Star, representando o responsável pelo funeral, ou podemos dizer que é alguém da família que está organizando, enfim. Logo em seguida, temos o próprio Paul McCartney, descalço, representando o cadáver. E logo atrás aparece o George Harrison, de calça jeans, e representando o coveiro. Além dessa teoria, o que aumenta mais ainda a lenda, é que o cigarro na mão de Paul McCartney está na mão direita, sendo que ele é canhoto. Nos dias atuais, o próprio Beatles já falou sobre o caso, e tudo isso foi uma jogada de marketing. Ou será que foi o sósia que disse isso? Vai saber? Claro que a banda mais marqueteira na história da música tinha que ter algumas lendas na sua história. Estou falando, claro, da banda Kiss. Basicamente, sobre o baixista e vocalista James Simmons, que muitos alegam que ele trocou sua língua por uma língua de vaca. E essa suspeita veio, claro, pela sua característica de mostrar a língua nos shows e fotos promocionais, que de fato é deveras grande. Mas não ao ponto de ser uma língua de vaca, convenhamos. Isso por um motivo bem simples. Fazer um transplante de uma língua humana já é complicado, imagine de uma vaca. A minha teoria é que as capos e cartazes promocionais da banda Kiss foram desenhadas principalmente por artistas de quadrinhos. E esses artistas davam uma aumentada na sua língua. E fora que no ambiente dos shows, com todas aquelas luzes e pirotecnia, dá a impressão de ser uma língua bem desproporcional. Você sabe o que a Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison tem em comum? Ah, tem várias coisas em comuns, né? Pra começar, ambos tem nomes que começam com a letra J. Ambos surgiram no estouro do movimento hippie, e infelizmente morreram com 27 anos de idade, fazendo parte daquele famoso clube dos 27. Mas muitos alegam que foram mortos pela CIA, como forma de censura. Isso de fato é uma lenda, por mais que existem diversas coincidências, já que ambos eram porta-vozes da sua geração hippie. Diversos discursos anti-guerra e, claro, o talento musical. A coincidência mesmo é que eles chegaram ao ápice de seus vícios nessa idade, infelizmente, e vieram a óbito. A bela cantora Avril Lavigne foi uma das minhas portas de entrada que me despertou o interesse para conhecer o mundo do rock. E não é à toa, seus dois primeiros discos são sensacionais. Claro, pra quem curte um pós-grind, um pop-rock dos anos 2000. O sucesso da loira foi tão grande que ela fez centenas de shows no mundo todo e recadou muita grana com isso. E dizem as más lendas que após a turnê do segundo disco, a cantora Avril Lavigne morreu no auge de sua carreira. Isso mesmo. E como tem muito dinheiro movido da recém-carreira que começou com o pé direito, foi colocada uma sósia no seu lugar para continuar o legado. Essa teoria veio por causa do lançamento do seu terceiro disco e da sua postura diante aos palcos e diante aos fãs. E também ela diminuiu um pouco a rotina de shows. E claro, a discussão por ela não envelhecer entrou também no meio. Falaram que colocaram uma pessoa bem mais nova como sósia. Mas enfim, essa teoria é totalmente furada, pois a gente pode perceber nos dois primeiros discos dela, o primeiro sendo focado mais para um estilo skate rock e o segundo mais focado para algo mais melódico, meio gótico, inspirado na banda Evanenses. Então, claro, o terceiro disco também teve uma postura totalmente diferente, mas voltado para o pop. E aí tivemos essas teorias malucas. Bom, a cantora canadense já comentou sobre o caso e disse que é mentira. Ou será que foi a própria sósia que falou isso? Vai saber. O lendário e mortal guitarrista do Roll Stones, Kate Richards, tem diversas lendas por trás. A que é o mais curto e que não é uma lenda é que ele é pai do Jack Sparrow em Piratas do Caribe. Mas nesse vídeo não vamos falar de filmes. O que interessa é uma mentira absurda que é contada sobre Kate Richards é que ele renova o seu sangue todo ano, motivo pelo qual ele está vivo, mesmo ingerindo diversos entorpecentes durante a sua vida toda. Mas já foi constatado que é humanamente impossível realizar troca de sangue por completo. O que não é uma mentira, pelo menos foi confirmado pelo próprio guitarrista, é que ele cheirou as cinzas do próprio pai. Olha que loucura. O Sepultura adora fazer crossovers, misturar estilos e fazer um heavy metal de qualidade. Prova disso foi sua parceria com o Zé Ramalho. Mas imagina que foda seria o Sepultura com Luciano Pavarotti. Dá pra imaginar, pois existe uma versão da música Roots, Blood, Roots cantada pelos dois. Por mais que me dói dizer isso, já que passei anos acreditando nessa mentira, nunca existia uma gravação entre os dois. Acontece que uma banda alemã fez uma versão dessa música cover e reimaginou o Sepultura cantando junto com Luciano Pavarotti. E muitos reuparam essa música no YouTube como se fosse do próprio Sepultura cantando com o Pavarotti, o que viralizou imensamente. Claro, tudo isso não iria acontecer se a versão não fosse boa. Então eu recomendo muito você escutar caso ainda não ouviu. Olha, essa aqui é manjada e simples, mas vale a citação também. Muitos falam que a banda ECDC tem como significado Antichrist e Death Christ, ou seja, Antichristo e Cristo Morto. Assim, a banda sendo rotulada como satanistas. E pra ajudar essa teoria, o guitarrista Angus Young faz gestos de chifres com os dedos durante os shows da banda. Os fãs usam chifres também. E a banda tem em seu repertório músicas como Hell's Bells e Haggad to Hell, dois clássicos absolutos do rock, mas tem no seu nome a palavra inferno. Mas bem, o real significado de ECDC é Alternate Current e Direct Current, traduzindo ao pé da letra, Corrente Alternada e Corrente Contínua, siglas para distinguir tipos de eletricidade. É por isso que o símbolo da banda é um raio. Agora, por último, eu deixei a mentira que mais acredito, que é que Elvis Presley não morreu. Assim também tem a teoria que Michael Jackson não morreu. Duas personalidades da música que mudaram e revolucionaram o cenário musical em geral. Com o sucesso absoluto e uma vida vigiada por paparazzis, dizem que Elvis Presley forjou a própria morte para viver uma vida normal e pacata. Assim também a mesma teoria vale para o Michael Jackson. E você, acha que Elvis Presley e Michael Jackson morreram? Um dos dois está vivo? Eu quero acreditar que está vivo. Bom, pelo menos as obras de ambos estarão para a eternidade. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comente caso saiba de mais uma mentira no mundo do rock. Se não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Assim, já aproveita o combo e ative o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo no canal. Ou melhor, siga a gente nas nossas redes sociais, pois esse sino do YouTube é muito bugado. Lá também avisamos sobre vídeos novos e também postamos outras coisas relacionadas ao canal e ao mundo do rock. Bom, compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock, né? Deixe seu like para fortalecer a causa. Eu vou ficando por aqui. Falou e até mais! Tchau! 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 Tchau!